Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do Bloco Sociologia em Casa, com o tema A Construção do Pensamento Antropológico. O avanço colonialista europeu sobre as Américas, grande parte da África, Ásia e Oceania, empreendidos a partir do século XVI, não resultou apenas em dominações. Esses encontros geraram relatos de viagem, narrativas descritivas, investigações e todo tipo de documentos históricos sobre as populações até então desconhecidas pelos dominadores. Essas informações foram produzidas desde o começo das explorações europeias, mas só no século XIX, com o avanço do imperialismo europeu, foram sistematizadas por meios de estudos científicos. Essa documentação sobre as populações nativas diversas, somada ao interesse das sociedades colonialistas em ampliar suas formas de dominação, gerou a produção de um conhecimento que hoje chamamos de antropológico. A busca desse conhecimento revela a necessidade de um novo olhar sobre aquelas populações a fim de conhecê-las melhor. E conhecê-las melhor para quê? A resposta a essa questão tem dois lados, um prático e um científico. De um lado, administradores coloniais, missionários religiosos e comerciantes, agentes das conquistas realizadas entre o século XVI e XIX. Tinha um interesse prático em conhecer melhor aqueles que chamavam de primitivos. Para os administradores coloniais, isso ajudava a dominá-los. Para os missionários, ajudava a convertê-los. E para os comerciantes, ajudava a produzir riqueza em benefício próprio, a partir do encontro com os selvagens. Você já pensou nisso? Você consegue imaginar como é possível lucrar com o conhecimento sobre as populações nativas? Uma forma muito comum de produzir riqueza a partir do encontro é simplesmente obrigar os nativos a trabalhar para o colonizador. A avidez dos colonizadores espanhóis na América levou ao extermínio de milhares de indígenas, que, forçados a trabalhar em minas de prata, não tinham mais como se dedicar às lavouras, o que levou à fome e à morte de milhares de pessoas. Por outro lado, os cientistas que passaram a estudar essas populações a partir do século XIX, pretendiam entender a história da humanidade. Para eles, conhecer as sociedades que chamavam de primitivas funcionava como um laboratório. Quando olhavam para o presente daquelas populações, acreditavam estar desvindando o passado da humanidade. Os cientistas tentaram sistematizar o conhecimento das populações ditas selvagens em narrativas que podem ser consideradas históricas da evolução. Imagine uma escala na qual as sociedades são organizadas, das mais simples para as mais complexas. Aqueles intelectuais olhavam para os dados coletados pela empreitada colonial, determinavam quais sociedades consideravam mais simples e quais seriam as mais complexas, e as atribuíam com uma escada evolutiva. Esta ilustração mostra uma dessas narrativas da evolução, criada pelo antropólogo norte-americano Larry Henry Morgan, 1818 a 1881, que divide a história da humanidade em três etapas, selvageria, barbárie e civilização. Morgan foi um dos principais teóricos deste momento do conhecimento antropológico, entre outros intelectuais fundadores, podemos citar o inglês Edward B. Taylor, 1832-1917, e o escocês James George Frazee, 1854-1941. Cada um narrou a sua maneira uma história da evolução, sem chegar a uma conclusão sobre a posição de cada sociedade nos degraus da escada evolutiva, e sobre as linhas evolutivas da humanidade. Entretanto, apesar das discórdias, todos esses autores partilham da ideia de progresso, ou seja, pressupunham que as diferentes sociedades sempre avançavam em direção ao que chamavam de civilização. Assim falou James Frazer, um selvagem está para um homem civilizado, assim como uma criança está para um adulto. E é exatamente como o crescimento gradual da inteligência de uma criança corresponde ao crescimento gradual da inteligência da espécie, Assim também, o estudo da sociedade selvagem em vários estágios da evolução permite-nos seguir aproximadamente. Embora, claro, não exatamente o caminho que os ancestrais da raça mais elevada devem ter trilhado em seu progresso ascendente, através da barbárie até a civilização. Em suma, a selvageria é a condição primitiva da humanidade. E se quisermos entender o que era o homem primitivo, temos que saber o que é o homem selvagem hoje. Você já pensou nisso? Um estudo das sociedades orientadas pela noção de progresso implica diversas conclusões, hoje repudiadas pelas ciências sociais. Se toda sociedade evolui da mesma forma, a diferença entre umas e outras poderia ser explicada pela dedicação à evolução. Algumas teriam andado mais rápido, outras teriam preferido, preguiçosamente, deixar a evolução seguir mais lentamente. Se todas as sociedades seguissem os mesmos passos, olhar para qualquer sociedade diferente da ocidental seria olhar para o passado da humanidade. As sociedades ditas selvagens pareceriam como autênticos museus vivos. Se todas as sociedades seguiram pelos mesmos caminhos, caberia às mais avançadas adiantar o processo das mais atrasadas. Isso faz com que o colonialismo seja visto como uma ação de solidariedade aos povos atrasados, que poderiam atingir estágios mais adiantados justamente por meio da dominação ocidental. Aqui surge uma questão que vai nos acompanhar por muito tempo, para que serve o conhecimento produzido pelas ciências sociais. Entre muitas respostas possíveis, vamos começar com a mais dura, para dominar. Veremos, em contrapartida, que esse mesmo conhecimento também gerou. Por exemplo, defensores dos direitos das populações em risco, como as indígenas. O evolucionismo social, nome dado a corrente de pensamento baseada em teorias que se apoiam em narrativas da evolução, funcionava ao mesmo tempo como explicação da evolução da humanidade e como justificativa para a dominação exercida pelos europeus. Para muitos, as teorias do evolucionismo social não passam de ironia, como se o dominador dissesse ao dominado. Não é bem uma dominação, estamos apenas civilizando. E isso é um favor. Para saber mais, evolucionismo versus darwinismo social. O evolucionismo social é comumente associado ao evolucionismo biológico, tese proposta por Charles Darwin, segundo o qual, a melhor adaptação das espécies ao ambiente era o que defendia a sua sobrevivência. O evolucionismo social defendia a ideia de progresso. Inspirado pelo filósofo Hebert Spencer, de 1820 a 1903, um conjunto de teorias elaboradas na Inglaterra e nos Estados Unidos na década de 1870, se tornou conhecida como darwinismo social. Essas teorias defendiam a existência de diferenças fundamentais nos grupos humanos, expressas nas subdivisões em raças distintas. A noção de raça foi introduzida no século XIX, pelo naturalista francês George Courvier, 1769 a 1832, que dividiu a humanidade em três raças, caucasiana, etíope e mongólica, branca, negra e amarela. Outros autores teceram variações desta teoria, sempre relacionando heranças fisiológicas a distintas capacidades intelectuais e também a qualidades morais. A miscigenação deveria ser evitada, já que a mistura trairia decadência racial e social. Sempre privilegiando a raça branca, essas teorias serviam de justificativa para a dominação colonial, da mesma forma que o evolucionismo social. O darwinismo social também deu origem à eugenia, teoria que busca produzir uma seleção nos grupos humanos, com base em leis genéticas. Essa teoria defendia a ideia de separar as raças e até mesmo eliminar aquelas consideradas inferiores. Com base nesses princípios, políticas eugênicas foram instauradas em vários países, incentivando a separação entre as raças, proibindo casamento interraciais, incentivando todo tipo de exclusão racial. Os adeptos da teoria evolucionista estavam convictos de que a escalada para o progresso só poderia se dar em um sentido. Os europeus e seus descendentes brancos eram estibilizados e todos os demais eram atrasados. Essa teoria dependia da ideia de progresso. Mas o que define o progresso? Do ponto de vista dos intelectuais do século XIX, um dos critérios seria o progresso tecnológico. Embora pareça justo, esse critério é tão arbitrário como qualquer outro. Foi adotado porque parecia evidente, mas veremos mais à frente que nada é tão evidente assim. E sempre podemos questionar as supostas evidências. Você já pensou nisso? O progresso tecnológico é centrado nas teorias evolucionistas, justamente porque favorece quem as construiu, os intelectuais europeus e os norte-americanos. Mas como seria essa escala se fossem adotados outros critérios? Vamos pensar, por exemplo, em uma escala organizada pela ideia de sustentabilidade. Nessa escala, sociedade evoluída seria aquela que se organiza de modo a continuar existindo ao longo do tempo, sem esgotar os recursos naturais necessários para a sobrevivência de gerações futuras. Segundo esse critério, a sociedade ocidental capitalista não ficaria no topo da escada. Já as sociedades consideradas atrasadas pelo critério tecnológico, mas que mantêm um modo de vida voltado para a preservação ambiental e utilização sustentável dos recursos, passariam a ser consideradas avançadas. O encontro com as populações não-europeias resultou tanto em uma teoria sobre a história da humanidade, como em uma justificativa para a dominação pelos europeus. O que sustenta essa teoria e a justifica é uma ideia de progresso que favorece as sociedades ocidentais, por colocar no ápice da evolução aquilo que elas próprias consideram mais evoluído. Essa forma de pensar tem um nome, etnocentrismo. Mas sobre isso falaremos mais no próximo vídeo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!